Olá, muito boa noite, meu amigo e minha amiga assinante da TV Itapô, canal DS. Estamos começando mais um programa Itapô em Debate, a democratização da informação, a democratização dos questionamentos também. No programa de hoje nós vamos receber do nosso cenário central, Geraldo Rodrigues da Silva, pai do consagrado jogador Alexandre Pato, cônsul do consulado Pato Colorado, aqui de Pato Branco, fundado recentemente. Geraldo Rodrigues da Silva nasceu no dia 24 de março de 1958, em Santa Maria do Suan Suí, em Minas Gerais. Filho de Eliseu Rodrigues da Silva e Maria do Rosário da Silva. A infância do nosso convidado especial do programa Itapô em Debate de hoje foi na sua cidade natal até os três anos de idade, quando veio com a família para Paranavaí, aqui no Paraná. A transferência para o estado paranaense se deu pelo fato do pai, seu Eliseu, ser funcionário de uma empreiteira de obras, que na época foi responsável pela execução da rodovia BR-373 e 158, que liga a localidade de Três Pinheiros até Pato Branco. A chegada de Geraldo Rodrigues da Silva, o mineiro, como é muito conhecido em Pato Branco e na região, como é conhecido, foi no ano de 1965, quando a família aqui permaneceu até 67, quando outra obra, uma sequência da BR-373, que liga Marmeleiro a Barracão, levou a família Rodrigues da Silva para o município de Flor da Serra no Sul. Mas, como é... tempos depois, retornou definitivamente em Pato Branco, no ano de 1971. Na época, como profissão, Geraldo Rodrigues da Silva atuava como auxiliar de mecânico numa oficina da própria empreiteira em que o pai trabalhava. Na década de 70, mineiro estudou no Colégio Lions Club, no bairro Vila Esperança, onde morou até meados da década, quando transferiu-se para o bairro Bortote, aqui em Pato Branco. No bairro também trabalhou em uma empresa de transporte de suínos, também numa empreiteira de obras e, em 1976, prestou o concurso no DR, o Departamento de Estradas e Rodagens do Paraná, onde atuou como topógrafo. Nestes 32 anos de DR, o nosso convidado especial do programa Itapô em Debate de hoje já foi responsável pelo traçado de muitas rodovias que surgiram na região sudoeste do Paraná. O sonho de seguir carreira como jogador de futebol sempre fez parte da vida do nosso convidado, mas as limitações financeiras da época fizeram com que o sonho ficasse em segundo ou, quem sabe, até em terceiro plano. Como jogador de futebol, mineiro atuou nos juniores do Internacional de Pato Branco. Chegou a jogar uma partida contra os milionários, quando o consagrado jogador Garrincha esteve aqui em Pato Branco na década de 70. Em 1976, conheceu Roseli Rodrigues da Silva, com quem se casou em 1978. No mesmo ano, nasceu o primeiro filho, Alexandro. Em 1985, a filha Gisele. E no dia 2 de setembro, o filho mais novo. 2 de setembro de 1989, filho mais novo, Alexandre Rodrigues da Silva, o Alexandre Pato, que foi revelado pelo Internacional e no ano passado foi contratado pelo Milan, onde brilha com o seu futebol pelo mundo todo. No dia 25 de julho deste ano, nosso convidado especial do programa Itapô em Debate de hoje, Geraldo Rodrigues da Silva, o mineiro, pai do craque Alexandre Pato, foi empoçado com o sul do Internacional de Porto Alegre aqui em Pato Branco. O consulado reúne hoje 283 torcedores do Esporte Clube Internacional na cidade de Pato Branco e a festa foi grandiosa, que contou com a presença, inclusive, de parte da diretoria do Internacional de Porto Alegre e na presença de alguns ex-jogadores da equipe, entre eles, Cláudio Miro. Geraldo Rodrigues da Silva, nosso querido mineiro, seja muito bem-vindo ao programa Itapô em Debate de hoje. Boa noite. Boa noite, Romeu. Eu fico muito contente de estar participando com vocês aqui. É uma graça muito grande também, né, porque a gente faz parte de uma história de Pato Branco que talvez ela nunca foi revelada. E hoje nós estamos aqui pelos nossos convidados também para responder alguma pergunta para eles. Bem, fique muito bem à vontade, viu? Estamos à vontade. Claro. Vamos falar de Alexandre Pato, vamos falar da família Rodrigues da Silva hoje, vamos falar do Internacional e tenho certeza que você vai sair do programa Itapô em Debate de hoje sabendo de muitos detalhes interessantes, principalmente do lado social do Consulado Pato Colorado. Claro que para nós democratizarmos os questionamentos, recebemos mais uma vez convidados para questionar o mineiro. Geraldo Rodrigues da Silva, quero agradecer profundamente a presença do nosso amigo João Luiz Garcia, nosso querido Tigüera, popular compadre Tigüera. Ingressou no rádio ainda na década de 70, na Rádio Educadora lá de Imbituva. Atuou como comunicador na Rede Selenauta de Comunicação durante muito tempo, na Rádio Selenauta AM e também na TV Sud-Oeste, inclusive fazendo coberturas da equipe esportiva. Atualmente, é diretor-geral da Rádio Cidade AM aqui de Pato Branco, onde também atua como comunicador. Muito obrigado, Tigüera, mais uma vez você está participando aqui do programa. Boa noite. Eu que agradeço a oportunidade de poder sabatinar, digamos assim, o nosso mineiro aí. Tá ok, obrigado também ao nosso companheiro de trabalho, Aldir Vendrusco, Carrapicho, diretor de jornalismo aqui da Guerra Comunicações, onde mantém o programa do Carrapicho, na Rádio Itapua AM, Acorda Pato Branco e Memórias de Pato Branco aqui pela TV Itapua Canal 10. Carrapicho é vereador aqui em Pato Branco e foi inclusive o autor da homenagem de honra ao mérito patobranquense, ao nosso convidado, Geraldo Rodrigues da Silva, no último dia 8 de julho, quando o jogador Alexandre Pato visitou aqui a sua terra natal. Bom, boa noite, Carrapicho. Boa noite, Romeu. Rapaziada que faz parte disso, principalmente convidado o mineiro, né, pela longa trajetória de mais de duas décadas de amizade, só não sabia que ele tentou a carreira de jogador de futebol, e a direita dele não é fraca. Mas a gente explora isso depois. Ok, obrigado, Carrapicho. Agradecer a presença do professor Cláudio Miller. Cláudio Miller, 37 anos, publicitário de formação na Unijuí, Universidade de Juí, no Rio Grande do Sul, mestre em Ciências da Comunicação e coordenador do curso de Jornalismo, Comunicação Social da FADEP, Jornalismo e também Publicidade e Propaganda. Cláudio Miller também é um torcedor assíduo do Internacional de Porto Alegre, né, Cláudio? Obrigado pela tua presença. Obrigado a você, Romeu, por mais esta oportunidade, e pretendo explorar de forma muito minuciosa um pouco da vida do nosso amigo Geraldo e um pouco também da trajetória desse grande ídolo que eu tenho, que é o Alexandre Pato, que tantas alegrias deu para o clube do meu coração. Muito obrigado pela presença. Bom, fechando o hall de convidados, representando o Consulado Pato Colorado, presença, nosso amigo Júlio Vargas, Júlio Henrique Vargas, natural de Passo Fundo Rio Grande do Sul, representante comercial, vive em Pato Branco há 20 anos e atualmente é o segundo secretário do Consulado Pato Colorado em Pato Branco. Muito obrigado, Júlio, por ter assistido o nosso convite. Obrigado, Romeu. Boa noite a todos. Para mim é um prazer estar participando desse debate e também quero dar minha parcela de contribuição e fazer os questionamentos ao mineiro aí para que a população aí possa ter um esclarecimento a respeito da trajetória do mineiro em Pato Branco. Ok. Obrigado para você, meu amigo telespectador, que está nos acompanhando. Está para o debate de hoje. Convidado principal, Geraldo Rodrigues da Silva, pai do craque Alexandre Pato, consul do Consulado Pato Colorado, do Internacional de Porto Alegre aqui em Pato Branco. Não saia daí porque o programa está apoiando debate. Já volto. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.